Mãe, melhor amiga, meu porto seguro Me deu a luz e me tirou do escuro Me ensinou o que é o amor mais puro Eu não vivo sem você, mãe Sempre sorrindo enquanto eu chorava Só pra depois dizer que me amava O mês de maio é um mês especial das mães E a nossa equipe de reportagem veio no centro da cidade Para buscar mais informações e saber como é que está a movimentação Como é que estão as vendas E também filhos que estão comprando os presentes antecipados Para presentear a rainha do lar, que é a mamãe querida E a nossa equipe de reportagem vai tentar conversar com as pessoas que estão comprando E também com os empresários que estão fazendo as vendas neste ano Já no mês de maio, dia especial das mães Que vai ser celebrado neste domingo em todo o Brasil Estou querendo comprar Está dando bastante aí, né? Procurando um presente ideal Como é que está a procura? Está difícil Mas eu vou conseguir, vou achar É especial, tem que ser um presente bem merecido É, bem merecido O que você acha das vendas? Como é que está? Está caro, está barato? Um presente que você já procurou? É, tem uns lugares caros, outros baratos É assim Qual a mensagem que você deixa para as mães? É que eu desejo muitos anos de vida para todas Principalmente para a minha que está doente Eu também desejo para você um feliz dia das mães Para a sua mamãe querida também E para todas as mães Para a sua mãe também Eu sei que você tem mãe-liva ainda, não tem? Tem não? A minha está doente Estamos com um horário estendido, especial Para receber todos os clientes em nossa loja A movimentação está boa E a gente também convida esse cliente para antecipar Estaremos no sábado também até as 18 horas No domingo até meio-dia Temos promoções na linha dos kits Tanto feminino como masculino Temos lançamento também na linha do Liz Liz Flora Que ele vem com uma fragrância adocicada Para uma mulher protagonista Tem uma fragrância também envolvente E a gente está aqui disponível para atender Estamos com quatro consultoras no salão de venda Aguardando por você Venha fazer sua compra Vai acumular seus pontos no Clube Viva Desconta se você tiver pontuação E também gerar um cashback Que você pode estar resgatando A partir do dia 13 do 5 até o dia 12 de junho Como é que você vê a questão das vendas aqui? Do ano passado, nesse período do mês das mães Para esse ano? As vendas nesse período das mães sempre surpreendem Então sempre quem trabalha com essas vendas no varejo Tem esse comparativo E a desse ano também está surpreendendo o resultado Qual o kit aqui, o perfume que está mais saindo assim O indicado especial para presentear a mamãe querida? Como a gente falou aqui O lançamento do Liz tem uma saída bastante E os kits também temos na linha do Lily Temos também na linha da Nativa Spa Temos kits na linha do Lampo Ciclis Esses kits são bem procurados Já tem uma variedade de kits que esgotaram Devido a antecipação dos presentes Que o pessoal realmente começaram a comprar mais cedo esse ano Professor Sani, deixo uma mensagem especial para as mães de Bacabal e todo mundo Queremos desejar um feliz dia das mães para todas as mães Que possam passar com a família, com seus filhos E agradecer pela loja, pelo nosso grupo Sempre ser lembrado como uma marca referencial de presente Nas datas importantes Olha, a gente sabe que todo dia das mães tem uma movimentação Ainda estamos aguardando ainda o nosso cliente Onde a loja se preparou para estar oferecendo muitas novidades em produtos Mas a gente ainda está sentindo falta do nosso cliente que vai fazer suas compras Sabemos que sempre deixa para a última hora Eu acredito que nessa sexta, sábado, realmente é que vai estar movimentando todo o comércio Para que os seus filhos não deixem de dar os presentes das mães Então vai vir muita gente aí e estamos preparados para isso A loja já está se preparando Você disse na verdade que está preparada Tem muitas novidades que a loja Noroeste tem hoje aqui Para quem está procurando o presente ideal para a mamãe Temos sim, a loja Noroeste sempre, como eu disse nessas datas específicas Principalmente a mãe, que é um ser amado de todo mundo A gente tem várias opções Temos muitas sandálias, muitas bolsas Muitas confecções aqui Para todo tipo de mãe Para a mãe moderna, para a mãe mais Para a mãe mais Espera aí Temos todo tipo de presente Para a mãe moderna, para a mãe mais reservada Além disso, temos aqui muita tecnologia Celulares, notebook, caixa de som Então, assim, a opção não falta Para que a gente possa estar oferecendo aqui A todas as mães Claro, né? Que você não pode deixar de lembrar Dessa pessoa tão querida na sua vida, né? Pode vir para cá que a loja Noroeste vai estar oferecendo o que há de melhor Como é que você vê, assim, dos últimos dias E, na verdade, do ano passado A movimentação e as vendas É, ano passado, esse período já estava bem mais movimentado O começo Mas a gente sabe que Geralmente a turma deixa para Para os últimos dias, né? E eu acredito que a população Ela pode estar vindo Nesse sexta e sábado aí Para poder Vim e fazer suas compras E, claro, presentear a sua mãe Que é deste domingo Então, faço mais um convite, né? A loja Noroeste está preparada aí Com seus colaboradores Pronto para ali Oferecer aqui o que há de melhor E você presentear a sua mãe Uma mensagem especial para o Dia das Mães Mensagem que eu desejo É muita paz, muito amor, né? Ame sua mãe Ame realmente a pessoa que gosta de você Chama-se mãe É uma palavra doce Que a gente não pode esquecer É a que briga É a que dá conselho É a que é a sua amiga Mas pode ter certeza Que na hora que você precisar Ela está pronta para estar ali atendendo É, a procura já está bem aquecida, né? Logo, o Dia das Mães É uma data bem diferenciada É uma data especial Onde o filho quer presentear realmente a mamãe E nós aqui do Armazém Paraíba Estamos com as melhores ofertas Com as melhores facilidades Para que esse filho possa presentear Essa mãe tão especial na vida dele Como é que está as vendas À vista do ano passado para esse ano? Não, está bem melhor A procura está muito maior A gente percebe uma movimentação Em nossa loja Bem mais significativa Do que o ano anterior O Armazém Paraíba já se preparou Para poder vender barato Sim, o Paraíba Eu quero aqui fazer um convite A você, meu cliente A comparecer ao Armazém Paraíba Nessa quinta, sexta, sábado E no domingo Porque o Paraíba está recheado De ofertas especiais Em todos os setores da loja Aquela mãe que você quer presentear Com confecção Com calçado Com tecido Temos móveis eletrodomésticos Com preços exclusivos Para essa data tão especial E mais Lembrando também Que nós estamos em horário especial Para aquele filho Que não tem tempo Durante a semana O Paraíba vai estar funcionando Em horário especial Neste sábado Até as 18 horas E no domingo Da 8 até o meio dia Deixe uma mensagem especial Para o dia das mães Pronto, aproveitar e desejar Todas as mães Da cidade de Bacabal Um feliz dia das mães Que Deus possa abençoar A vida de cada uma Com muita saúde Muita felicidade Essa pessoa tão especial Porque mãe É uma pessoa especial Na vida da gente Sabemos que o dia das mães Não é só um dia Todos os dias Ah, todos os dias É dia da mãe Acho que todos os dias É o dia que ela tem que ser homenageada Todo filho deve E tem por obrigação De homenagear a sua mãe Dar um abraço Dizer eu te amo Porque todo dia é o dia especial dela Dizer eu te amo